Olá, você que acompanha o nosso trabalho, meu nome é Wally. De volta aqui para continuar o nosso estudo sobre o acorde diminuto. Esse acorde que é lindo demais para você usar nas músicas que você toca. Eu fiz um vídeo completo sobre esse assunto, sobre o acorde diminuto. Se você não viu, vale a pena ver. Vou deixar um card, vou deixar na descrição. Acompanhe, estude cada vez mais, você vai melhorar e nós estamos aqui para te ajudar. Em um dos vídeos eu falei de um atalho para você achar o acorde diminuto. Nesse atalho, veja esse vídeo, a gente montou o acorde diminuto a partir dos relativos. Dó, qual que é o relativo de Dó? Lá, qual que é o relativo de Lá? Fá sustenido, relativo de Fá sustenido, Ré sustenido. Isso aqui está a formação do acorde diminuto, do acorde Dó diminuto. Agora a gente vai ver na prática isso aqui como que funciona. Veja os outros vídeos para você não ficar perdido. Vamos ver agora sobre a aplicação desse acorde. Eu peguei aqui o acorde Dó diminuto, ok? O acorde diminuto é um acorde que segue intervalos perfeitos de terças menores. Olha, é muito complicado entender esses intervalos. A gente tem que estudar muito para entender intervalos. Então eu simplifiquei para você montar o acorde diminuto a partir de relativos, que a gente já usa muitos relativos para a escala pentatônica. Nas músicas a gente toca na tonalidade maior. Para passar para a tonalidade menor a gente já estuda muito relativo. Então, essa aqui é a formação do acorde Dó diminuto. Se eu fizer o acorde Dó diminuto, está aqui para vocês um exemplo do acorde Dó diminuto. Se eu fizer o acorde Lá diminuto, olha só, tem o mesmo som. Se eu fizer o acorde Fá sustenido diminuto, apesar de ser um pouco mais agudo ou às vezes um pouco mais grave, Lá diminuto, fiz o Dó diminuto. Repare que o som é igual. Vou fazer o Ré sustenido diminuto. Então, Ré sustenido diminuto, Dó diminuto, Lá diminuto e Fá sustenido diminuto. Repare que é o mesmo som. Por quê? É o mesmo acorde. Se eu fizer o Lá, também é Dó. Se eu fizer o Fá sustenido, também é Dó, também é Lá. Se eu fizer o Ré sustenido, ele também é Fá sustenido, ele também é Lá e ele também é o Dó. Por quê, gente? O acorde diminuto, ele segue intervalos perfeitos. Então, qualquer um desses acordes que eu fizer aqui, se eu fizer a partir do Dó, se eu fizer a partir do Lá ou do Fá sustenido ou a partir do Ré, ele vai ser o mesmo acorde, vai ser o mesmo som. O que é isso, Alex? Está me confundindo. Isso é uma inversão do acorde. Às vezes eu vou estar usando o baixo em Dó, às vezes eu vou estar usando o baixo em Lá, o baixo em Fá sustenido ou o baixo em Ré sustenido. Mas ele sempre vai ser o mesmo acorde, tá? E o que vai dar nome a esse acorde? Se eu fizer com o baixo em Lá, então eu vou dar o nome desse acorde de Lá, ok? Mas ele é uma inversão dos outros acordes, né? Desses outros acordes que fazem parte da formação aqui do acorde diminuto. Olha que interessante. Então qualquer um desses acordes aqui, na teoria e na prática, é o mesmo. Você tem o mesmo resultado sonoro. Depois a gente vai ver a aplicação dele, dessa maneira que eu estou te passando aqui, nas músicas. Se vocês gostarem desse conteúdo, eu vou continuar passando mais materiais como esse. Eu vou complementar. Eu não vou fazer nesse vídeo aqui agora, não. Eu quero deixar aí um gostinho pra vocês, se esse vídeo for bem acessado, o pessoal comentar bastante para que eu faça mais, que eu dê a sequência nesse estudo, comente aí que eu vou fazer muita coisa que eu tenho preparado aí, muita coisa boa pra vocês. Temos aí um link na descrição de um curso que nós indicamos. Clica lá, dá uma olhada, veja, você não pede por conhecer. Depois você comente aí o que você achou. E aqui no nosso canal, sempre conteúdos relevantes, importantes pra vocês, sempre de graça. Temos centenas de vídeos. Acompanhe já a nossa playlist. Se você não tem tempo agora, salve para você não perder o nosso canal de vista. O YouTube não está notificando todo mundo. Hoje, gente, muitos comentários. Eu nem consigo mais ler todos os comentários. O YouTube nem me notifica mais de todos os comentários, né? Graças a você o canal está crescendo. E eu não dou mais conta de responder os comentários. Esse trabalho que a gente faz aqui é um trabalho voluntário. A gente tem a nossa profissão. E aqui a gente se doa, né? A gente quer abençoar vocês, quer ensinar, quer incentivar. Eu quero aqui incentivar para que você seja uma bênção aí, tocando perto das pessoas que você ama, com a igreja, com os amigos, não importa. A música vai trazer alegria pra quem estiver ao seu redor. E você será sempre uma bênção nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe sempre a sua vida, a sua família e o seu ministério. Até os próximos vídeos em nosso canal. Tchau, tchau.